Estamos na Praça dos Três Poderes, na mão do Afonso, da Érica, do Alexandre, protocolado o documento com mais de 400 personalidades mundiais. Lula livre! 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 Emocionante, mais uma tentativa da justiça fazer o que deve ser feito. Lula livre! 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 Lula livre inteiro assinando para que o STF pare de fazer politicagem com o nome de Lula e que ele possa fazer o julgamento da suspensão do Sérgio Moro e que julgue o HC de Lula. Então a nossa proposta é anular o STF. É isso que nós estamos fazendo agora. Estamos na luta. É uma galera muito aguerrida, sempre aqui na praça, sempre na luta pela anulação da sentença desse juiz parcial de Curitiba que ainda pretende ser presidente desse país. Coitado! Olha lá, olha, STF anula a faça de Moro. Então vamos gravar. A galera está lá dentro protocolando o manifesto de 400 personalidades do mundo inteiro. É isso, gente. É muito bom na resistência sempre. Justiça lenta e seletiva e injusta. É injusta. É isso aí. Para Lula vale passar vários processos, milhares de processos na frente. Para Lula vale tudo a toque de caixa. Chega! Chega! Já conseguiram colocar um fascista no poder.